Não existem ali vítimas e vilões. Acho que o que a gente tem que olhar, o que eu gostaria de olhar aqui, é como a relação dos dois é eco de dois personagens que carregam marcas mais profundas. Não é uma série sobre stalking. Eu não quero fazer uma coluna sobre stalking. Eu quero falar hoje sobre os efeitos colaterais das relações abusivas e dos traumas que existem em cada um de nós. Essa é uma série sobre solidão, sobre obsessão e sobre como vítimas de abuso e violência sexual lutam para se reconstruírem no olhar dos outros e no olhar de si mesmas. A série fala sobre abuso sexual. Não vou dizer como acontece para não dar spoiler, mas isso tem um disclaimer lá na série, então isso não é um spoiler. Mas ela provoca a gente a pensar que todos nós somos moldados pelo sofrimento e que as nossas escolhas e as nossas identidades vão ser esculpidas por conta dessas grandes e pequenas humilhações. E aí a gente está vendo esses dois protagonistas que são inseguros, se sentem inadequados e são traumatizados por motivos diferentes. Ele é um comediante mal sucedido, que mora na casa da ex-sogra, que não se encaixa na turma dos machos babacas, macho alfas do trabalho, que não performa essa heteronormatividade, essa masculinidade, e que carrega um trauma muito pesado e uma história de abuso. Ela é uma mulher definitivamente fora do padrão, considerada feia, gorda, velha, mal arrumada, pobre, que presenciou um amor muito violento na infância real e se refugiou numa fantasia infantil como forma de sobreviver. E aí a gente vê de formas diferentes dois personagens que odeiam a si mesmos e a partir desse lugar de auto-aversão começam a construir vinculações afetivas que se dão de maneira muito autodestrutiva. E aí perguntando pra quem tá ouvindo a gente, o quanto por se odiar ou por se invalidar, você já não entrou em relações que te faziam muito mal. Porque a gente vai vendo na série que quanto mais obsessiva ela se torna e mais autodestrutivo ele se torna, os dois ficam presos num looping descendente e é esse horror de auto-aversão que vai puxando os dois pra um caminho que parece sem saída. E quanto mais machucado e inadequado a gente se sente, mais a gente tá sujeito a relações abusivas e desfuncionais.